A Associação dos Condutores de Vans do município de Mariópolis realizou uma blitz educativa chamando a atenção para o problema do transporte legal de passageiros. Para atuar no transporte é preciso registrar o veículo no Depatran e passar por vistoria. Hoje nós temos um grande problema com o transporte que nós temos tanto no transporte escolar quanto no fretamento. Então juntamente com o Depatran a gente está realizando essa campanha para tentar conscientizar a população que procure não aderir ao transporte clandestino. Além de perigoso é um transporte que não coincide com as normas que o Depatran exige. Então ele vai estar colocando em risco o seu filho na questão escolar e o seu colaborador na questão da empresa. Existe em Pato Branco hoje 93 veículos legalizados para o transporte de pessoas na iniciativa privada e também de estudantes, as chamadas vans escolares, todas aquelas que tem a faixa laranja. Mas segundo o Depatran, embora não haja uma estatística oficial, há uma estimativa de que 10% deste número exista realizando o transporte ilegalmente no município. São estes os alvos desta campanha educativa. Lembrando que entrou em vigor nesta semana a lei que alterou o Código de Trânsito tornando mais rigorosas as penalidades aplicadas aos motoristas flagrados transportando passageiros mediante remuneração sem autorização. Agora a multa é gravíssima com o valor de R$ 1.467, sete pontos na carteira e apreensão imediata do veículo. O sistema está sendo fiscalizado pelo Depatran. Tem chegado algumas denúncias para nós, até por parte dos transportadores que estão regularmente cadastrados. E em blitz que a gente já efetuou também, a gente já constatou alguns irregulares onde foram notificados para que regularizassem a sua situação ou deixasse de efetuar o transporte clandestino. Foram notificados, autuados, multados. E essa conscientização é justamente nesse sentido. Nós sabemos que todo mundo busca ganhar o pão de cada dia, mas que o faça de maneira regular e que o faça de maneira correta. Obrigado.